Pessoal, a honra é nossa. A gente já teve a oportunidade no ano passado, né? No caso, eu, quando fui lá pro Maranhão junto com o Thiago. Sim, ele não me levou, né? A Malu não foi junto. E eu só fiquei sabendo, na verdade, quando ele chegou em casa. Que ele tinha visto até os lançóis maranhenses. Falei, ah, que legal. Você ficou sabendo antes. Porque lá pra conhecer, a gente foi andar de helicóptero. Eu e o Thiago. A gente até brinca disso hoje aqui, né? Porque na época a gente era uns 80% da empresa. Os dois no helicóptero. Se desse um problema, o Grupo Primo já não seria. Um exemplo de governança. Exatamente. Aí, pro pessoal do Bitcoin aí, pra vocês saberem, o Bruno me ligou e falou, amor, a senha está em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu, que porra é essa, né? O que tá acontecendo? Desculpa. Aí ele, não, é que a gente vai andar de helicóptero. E a gente não costuma andar de helicóptero, nem eu, nem o Bruno. Porque, né, vai saber o que pode acontecer. Mas deu tudo certo e você teve uma ótima experiência. Estamos aqui, testamos a questão da sucessão do Bitcoin também. Vimos que daria certo. E conhecemos a história do Grupo Matheus. E, pra começar, acho que é interessante abordar os big numbers do Grupo hoje. Quem tá investindo em Bolsa, provavelmente já conhece, né? Acompanhou um pouco da trajetória da empresa, depois do IPO. Mas o que vocês podem passar pro pessoal que não tem nem noção do que é o Grupo Matheus? Porque muita gente, que mora principalmente no sul, sudeste do Brasil, não costume ir lá pra região nordeste, não tá mais presente, não conhece a história do Grupo. Então, o que a gente tem de números grandes, assim, pra poder falar pro pessoal? É legal impactar antes pra galera ficar mais retida, entendeu? Bom, a gente é uma empresa de varejo. Na verdade, a gente é uma empresa de logística, que por acaso tem varejo, né? Esse é o nosso lema. Que foi a nossa necessidade lá atrás. Mas é uma empresa que começou com uma mercearia de 50 metros quadrados e hoje a gente pode dizer que tem, assim, orgulho de falar, de ser, estarmos nos estados mais distantes, né? E chegarmos aí a quase todos os estados do nordeste, um do norte, que é o Pará, e quase todos do nordeste, menos o Rio Grande do Norte, que a gente não tem ainda. Uma empresa que começou com um faturamento muito pequeno e tivemos aí a honra de alcançar mais de 30 bilhões de faturamento em 2023. Como você já falou, uma empresa de mais de 58 mil funcionários, né? E atuando em quase todos os estados do nordeste. Pra nós, é uma honra, pra gente que é nordestino, e nordestino que está lá naquela região, região que muitos anos atrás tinha uma dificuldade muito grande de transporte, de logística, mas, graças a Deus, a gente está conseguindo conquistar a cada dia um pouco desse espaço e um passo de cada vez, e isso é muito importante pelo aprendizado. Quer falar alguma coisa aí, Tully? Também fica à vontade. Não, só completar, né? Além dos 30 bilhões de faturamento, já que a gente está falando aqui de big numbers, né? O ano passado foi um ano de um EBIT de 2 bilhões, né? E um lucro líquido na casa aí de um B200, né? Então, o que chama muita atenção, né? O tamanho da companhia, a trajetória de aceleração do grupo e um nível de alavancagem de dívida muito baixo. A companhia fechou ano passado com 0,3 vezes EBITDA. Então, um crescimento essencialmente gerado aí por geração de caixa própria e, obviamente, um IPO aí no meio do caminho. O IPO foi em que ano? 2020. 2020. Durante o ano da pandemia. Eu lembro que foi na hora do IPO que eu ouvi falar da história de vocês. Eu falei, caramba, como é que tem uma empresa desse tamanho e eu nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar, exatamente. Eu achei isso, assim, surpreendente. E aí, quando eu fui no Maranhão, eu conversei com o senhor. Você contou a história, né? Como é que era? E que até evitava vir no Sudeste, assim, para o pessoal não descobrir muito como é que era. Então, se quiser compartilhar essa história. A gente passava meio que despercebido, né? Mas essa história de abrir capital, ela começou lá em 2018, teve uma época, Bruno, que a gente foi fazer o nosso projeto de expansão de 2019. E ali em 2018, chegamos no final do ano, a gente chegou numa conclusão que a gente precisava, na época, de buscar um dinheiro no mercado financeiro para completar a nossa expansão de 2019. E aí, a gente estava com o CRI praticamente aprovado ali no Banco Itaúi, de repente, o nosso gerente financeiro, em conversa com outros bancos, chegou lá na nossa sede, o pessoal da XP, dizendo, não, nós vamos... É importante que vocês façam aí uma debênture financeira no mercado aberto e que vocês vão para o mercado captar esse dinheiro para você se tornar mais conhecido, porque o banco, ele é em carteira e vocês não são conhecidos. Eu falei, mas a gente já é conhecido no segmento dos fornecedores, para nós é o que importa. Eu não tinha noção do tamanho desse mercado e da necessidade desse mercado. E aí, eu fiquei preocupado na época, Bruno, porque eu fiquei com medo de atrasar o financiamento. E eu falava, rapaz, mas esse negócio vai demorar demais. Aí, ele foi me explicar, o pessoal da XP foi me explicar tudo, como é que ia funcionar isso. E eu falei, então, vamos, né? Aí, resolvemos entrar nesse negócio e quando, dentro do que você está falando, que a gente não era conhecido, aí eu comecei a fazer roadshow em São Paulo e visitar vários fundos, né? Mostrando a empresa. Eu lembro que a XP fez algumas reuniões em hotéis e trazia 10, 15 pessoas. E, para mim, aquele negócio muito novo e interessante. No primeiro momento, eu ficava, assim, meio assustado, né? Mas eu percebi que tinha muita gente, de fato, Bruno, que não conhecia a gente no mercado financeiro, né? E, para mim, foi uma grata surpresa, porque a gente conseguiu realmente fazer. E, a partir daí, a gente ficou conhecido. E, quando nós fomos fechar o livro, e a gente realmente capturou aquele total daquele recurso para fazer o nosso plano, e foi quando fui fechar esse livro dessa debêntia financeira no mercado aberto, que o pessoal da XP disse, não, rapaz, eu acho que, com o teu modelo de negócio está lá, tu está sozinho, se você quiser abrir capital, eu acho que vale a pena. Eu falei, rapaz, isso é um negócio muito difícil, eu não acredito nisso, não. Mas, aí, foi um grande passo, e, aí, a gente passou a ser muito conhecido. E, de fato, eu tinha muito receio, né? Porque a gente sabe que a competição nacional e das multinacionais é muito grande, eu era muito temeroso. E sempre me preocupei com a concorrência. Eu tenho que crescer, eu tenho que ter volume para eu suportar uma guerra, uma competição mais acirrada, né? Mas, aí, foi, teve um lado bom, que eu passei a ser conhecido, a maioria dos fundos passaram a nos visitar e participar de inauguração de loja e olhar o nosso modelo. E muita gente não acreditava no nosso modelo de negócio, que era tacarejo com serviço. A gente teve que explicar muito que a gente tinha, ali, uma DRE por setor e que fazia sentido aquele serviço porque ele tinha vida própria, era como se fosse, ali, uma loja dentro da outra loja. E, a partir disso, os investidores, o mercado financeiro começou a realmente nos conhecer, a entender o nosso modelo de negócio. É, é um baita modelo, a gente vê pelos números, porque a ação, ano passado, subiu 60%. Caramba! E se a gente pega aqui o CAGR, o Compound Annual Growth Rate, ou seja, a taxa de crescimento composto anual do lucro dos últimos cinco anos está em 48,33%. É um crescimento muito forte de lucro. Em um setor que os investidores da Bolsa, eles sempre olham assim meio desconfiados, porque varejo no Brasil é complicado. É bom. Então, vocês têm uma margem bem mais alta que a concorrência também. Então, é muito interessante a história. E agora, voltando para o começo, porque o Grupo Matheus foi fundado quando? Aliás, né? Antes de ser o grupo, como é que o senhor estava fazendo, ganhando a vida? Porque aqui na biografia, a gente falou que você foi ex-garimpeiro, engraxate. É, eu já contei essa história algumas vezes, mas sempre que eu conto ela, para mim é muito importante, porque eu faço uma viagem no tempo, né? E igual a minha história, tem muitas no Brasil, e principalmente no Nordeste, de muita dificuldade, né?